Vamos ver aqui os números da Minerva SA referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual. Do um T23 para um T24, a receita subiu 12,6% de 6.381.000 para 7.187.000, um ganho de 805.611. O lucro bruto cresceu 23,9% e o resultado do lucro operacional cresceu 18,9%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, passou aqui de um lucro para um prejuízo. Vamos ver detalhes, despesas financeiras na DRE resumida. E o lucro do período, um T23, 119.783, virou um prejuízo de menos 200.931. A margem bruta subiu 1,8 pontos percentuais de 18,08% para 19,89%. Margem operacional subiu 0,35pp e a margem líquida reduziu aqui 4,67 pontos percentuais de 1,88% para menos 2,8%. Então aqui, apesar do ganho da receita, tivemos um prejuízo aqui, hein? Do 4T23 para um T24 na base sequencial trimestral aqui, a receita subiu 16,6%. De 6,166.000 para 7,187.000, um crescimento de 1,021.000. Lucro bruto cresceu 4,3%. Resultado, lucro operacional caiu 5,3%. Olho nas despesas. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, saldo positivo para o negativo, variação de menos 191.000. E o lucro do período aqui, 4T23, 27.765, virou um prejuízo de menos 200.931. A margem bruta caiu 2,33 pontos percentuais. Margem operacional menos 1,53pp e a margem líquida de 0,45% para menos 2,8%. Variação de menos 3,25 pontos percentuais. Mas aqui também, apesar do ganho da receita aí, as despesas e alavancagem pesando bastante, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida de um T23 para um T24. A receita subiu 12,6% e os custos aumentaram também aqui, 10,1%. Com isso, fechou um resultado bruto 23,9% maior de 1,153.000 para 1,429.000. Um ganho de 275.261. Adicionar aqui despesas ou receitas operacionais, um saldo negativo de despesas. Elas aumentaram 26,5%. Então, fechou um lucro operacional 18,9% maior de 400.861 para 476.590. Um ganho de 75.728. Porém, aí, as despesas financeiras aumentaram bastante, hein? Resultado financeiro líquido de menos 283.988 para menos 626.467. Um aumento de menos 342.478 aqui nas despesas financeiras, hein? Então, fechou aqui um T24 com um prejuízo aqui antes dos tributos sobre o lucro em função de despesas financeiras maiores aqui, hein? Consumiu todo o lucro operacional. Passou de 116.872 para menos 149.877. Variação de menos 266.749. E com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com um lucro de 113.964 para um prejuízo de menos 186.151. E atribuído aos sócios de 119.783 para menos 200.931. Variação de menos 320.714. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante, então, hein? Prejuízo por ação T24, 33 centavos. Receita últimos 12 meses 27.697.000. Com o lucro últimos 12 meses de 100.340. Margem líquida aqui bem pequenininha, hein? 0,4%. Lucro por ação últimos 12 meses 17 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 6,39. E o PL está bem alto aqui, hein? 38,67. O PL, na minha opinião, mais interessante para os padrões atuais da economia estaria abaixo de 10. E quanto mais próximo de 5, melhor, hein? Está bem elevado aqui, hein? Então, o PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. Ou, no caso de pânico na economia, ou se os resultados não agradarem tanto o mercado, pode trazer uma correção bem mais acentuada, hein? Então, o PL muito elevado aqui, eu não acho muito interessante. PSR 0,14, um PSR baixo, ok. Porém, é observado o PSR em conjunto com os resultados e outros indicadores, especialmente o PL aqui. PVP 178,58. Um PVP elevadíssimo, hein? Devido aqui a um patrimônio líquido bem baixinho, ó. 21.730. O PVP VPA aqui, ó. Valor patrimonial por ação, 4 centavos. Estamos pagando R$ 6,39 por uma ação que vale R$ 0,04, hein? De acordo com o valor patrimonial por ação. Entendemos aí a natureza do negócio da empresa, né? Mas, ainda assim, eu acho um VPA aqui muito baixinho, hein? Um PVP muito elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido, 461,8%. Um retorno aí altíssimo, já que o patrimônio líquido está bem pequeno aqui, bem baixinho, hein? Então, não é que o retorno, na minha opinião, está excelente. É que o patrimônio líquido está muito baixo, hein? Vamos ver aqui. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24. Uma baixa de R$ 152.648. Capital social realizado. Não teve alteração aqui do 4T23 para 1T24. Bem, qual número de ações permanece o mesmo? Valor de mercado R$ 3.880.000 com dividendos últimos 12 meses de 2,8%. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 8.994.000 e um resultado operacional últimos 12 meses de R$ 2.125.000 está em 4,2 aqui. Então, dívida líquida aí bem maior, hein? Em relação ao resultado operacional aqui. E pelo patrimônio líquido aqui, com um patrimônio líquido bem baixinho, está em 41.394%. Em dívida líquida, R$ 8.994.000 com o patrimônio líquido de R$ 21.730. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,32. com base na cotação R$ 6,39, uma queda de R$ 0,93 ou menos 12,7%. O ano antes valia R$ 10,16, uma queda de R$ 3,77 ou menos 37,1%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 12,70. Fecharam o ano valendo R$ 7,47, uma queda de R$ 5,23 ou menos 41,2%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 7,32. E aí foi corrigindo aqui até o meio de fevereiro. Subiu aqui e voltou a cair, hein? Aqui uma alta bem expressiva, porém uma queda bem expressiva aqui também, né? Vamos ver aqui mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 14% de R$ 6,381.000 para R$ 7,276.000. E o lucro caiu 1,5% de R$ 119.783 para R$ 118.000. Margem aqui, 1,9%, 1,6%. Aqui no 3T23, margem 2,2%. A receita caiu 2,9% para R$ 7,067.000. E o lucro subiu 31,8% para R$ 155.496. E aqui no 4T23, a receita caiu 12,8% para R$ 6,166.000. E o lucro caiu 82% para R$ 27.765. E aí já observamos aqui no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.